É brincadeira viu, é brincadeira isso, não é possível, 13 minutos de acréscimo, aí os cara vai, bate o resultado, que coincidência hein, 13 né, esse número 13 no jogo do bicho né, eu não vou nem falar que bicho que é hein, pelo amor de Deus, tá descarado o negócio mesmo, que é isso, é uma vergonha isso, que que justifica esse acréscimo todo, isso é uma palhaçada.